Tchau, tchau. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Adesses do Patricia da casa, da casa doaddja de salud. Eu quero ir para tudo. Eu quero ir à come così. Então, não há nada raz. Pôr a 3. A seeding Brows 0590. A 3. Brows 3. ет. A599. Dantongru, Ciro, Tua Pinchinha, Hong Pinching, Hong Ninhai, Yuzitok, Hong Zitok, Hong Yung Kien, Amém. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.